Bom, ano acabando, vamos tratar do seu futuro agora? 2023 com o pé direito, o recado é pra você que terminou sua graduação e tá em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Você sabia que com uma pós-graduação no seu currículo, o seu salário pode ser até 15% maior com relação a quem tem apenas uma graduação, é verdade. E olha, esse valor pode chegar em até 50% a mais quando a gente fala de cargos de coordenação e diretoria. Ao se especializar, você vai se capacitar, aprender novos termos, conceitos, técnicas e ferramentas, além de se atualizar sobre a sua área de atuação ou aprender também sobre outro segmento. Não é demais? Benefícios pra sua carreira, ó, são inúmeros. Bom demais! Agora a melhor parte, decora esse nome ao seu futuro, Favene. Na Favene você tem acesso a mais de mil cursos de pós-graduação, todos com nota máxima no MEC e com valores que cabem no seu bolso, mensalidades a partir de só R$ 55,00. Já são mais de 500 mil alunos matriculados, o que apenas comprova a qualidade da Favene. Então não perca mais tempo, matricule-se já e garanta um futuro melhor pra você e pra sua família.